Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é como essa pessoa vai agir com você pessoal Mentaliza essa pessoa, traga a energia dela pra cá e vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e vocês são os melhores inscritos do Brasil pessoal Compartilhe esse vídeo, marque com seus amigos e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente É, o canal tá explodindo, diz pra mim pessoal, a sua cidade, o seu bairro, o seu estado, da onde você está falando? Você que tá vendo esse vídeo, você é corujete da onde? Corujete, gente, porque o símbolo do canal Enigma do Oriente é o símbolo da coruja, a coruja que nos traz a sabedoria A coruja que tudo vê, né gente? É exatamente por isso que o símbolo do canal é uma coruja Já de antemão, você que quer marcar uma consulta particular, o WhatsApp é o 21997037548 21997037548 Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês também que tem uma promoção no ar, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, então não perca mais tempo Se inscreva no canal que mais cresce O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão Bom, opção 3, a pedrinha marrom Opção 2, a pedrinha azul E opção 1, a pedrinha branca Faça sua escolha Dê pause no vídeo para você realmente escolher aonde você mais se identificar Eu vou dar prosseguimento porque aqui no canal Os vídeos, pessoal, são vídeos rápidos, porém objetivos Por isso que o nosso canal é esse sucesso Opção 1, a pedrinha branca Como esse ser humano, essa pessoa vai agir com você nos próximos dias Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos ver? O jogo tá batendo com você, né? Então deixa o seu like, se inscreva no canal Manda o vídeo pra sua amiga, pro seu amigo Pra pessoinha que você sabe que está precisando Nesse exato momento de uma palavra amiga Bom, pra você que fez a sua escolha pela opção número 1 aqui Como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias Aqui eu vejo que essa pessoa É uma pessoa que ela não demonstra sentimento por você É uma pessoa que ela realmente Parece que não tem interesse por você, né? Mas você não sai da mente dessa pessoa Se essa pessoa demonstra que não tem interesse por você É mentira que não tem sentimento Essa pessoa tem sentimento sim Você realmente não sai da mente dessa pessoa Essa pessoa tem muito apego a você E vejo essa pessoa com energia de quase obsessão Sabe por quê? Aqui se trata de alguém que você teve ligações em outras vidas Essa pessoa, eu vejo ela com muita rapidez Com muita vontade de ir estar ao seu lado, gente É uma pessoa ciumenta É uma pessoa que acha que é dona do mundo Acha que é dona de você ou dono, tá bom? Mas eu vejo aqui que essa pessoa age porque tem muito amor também Tudo dela é muito intenso em relação a você Ela vai do 8 a 80 muito rápido É muito amor, é muita briga, é muito desejo É muito tudo aqui, tá gente? Mas o que eu posso falar pra você Vocês tem ligações sim de outras vidas Essa pessoa tem sentimento por você reais Essa pessoa não brinca quando ela fala, tá? Eu vejo ela reavaliando a situação Eu vejo ela realmente... Eu vejo um renascimento nessa pessoa em relação a você Eu vejo ela sendo mais objetiva com você O porquê? Porque essa pessoa longe de você Ela está sofrendo, ela não está bem Ela está arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito com você E ela vai agir, gente Pra poder realmente te valorizar Porque ela se encontra arrependida Não está bem Vejo eu aqui que essa pessoa vai se comunicar com você De novo, pra poder renovar as coisas Os pensamentos dela estão em você Pra algumas pessoas, essa pessoa vai fazer uma viagem pra poder te ver Pra outras pessoas, essa pessoa vai te convidar pra fazer uma viagem Ela até tem outras opções Porém, só você, só você toca o coração dessa pessoa Você pode ver aqui, ó Que ela está do lado de uma pessoa, mas ó Está pensando em você Aqui tem muito amor A energia do amor aqui está muito forte, tá bom? Vejo que essa pessoa vai resolver alguma situação pra ficar com você Por quê? Ela está em conflito Ela sabe que tem que tomar uma escolha Tem que fazer uma escolha E ela quer corrigir o erro que ela fez com você E ela vai trabalhar duro pra ter sucesso Aqui, gente, a pessoa vai agir Depois dela se arrepender do que fez com você Ela vai agir pra consertar as coisas e vem até você É assim que ela vai agir com quem escolheu a opção número 1, a Pedrinha Branca Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular É... 9903-7548 21-9903-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom, gente? É especialidade na área do amor, tá? Promoção no ar Respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Então, gente, não perca tempo É... Não espere perder o seu amor Para poder correr atrás, tá, gente? Opção 2, a Pedrinha Azul Gente, vamos ver como essa pessoa vai agir com você Canal Enigma do Oriente Aqui, ó, é o Igor Silva, pessoal É... É o canal que mais cresce É o canal da coruja Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Você gostou? Se inscreve no canal Manda esse vídeo para sua amiga Opção número 2 Como essa pessoa vai agir com você? Vejo aqui nas cartas Que essa pessoa é uma pessoa fria É uma pessoa racional Que está dando um tempo para ela Para ela realmente encontrar a verdade O que ela quer na vida dela Essa pessoa, no momento É uma pessoa Que a verdade está vindo à tona na vida dela Essa pessoa vai te procurar Mas ela vai te procurar Sabendo o que quer, gente Ela te vigia Cuidado com o que você faz aí Ela vai te procurar Muitos aqui terminaram essa relação com essa pessoa Mas eu digo para você Que essa pessoa terminou esse relacionamento Você terminou Mas essa pessoa volta atrás de você Por quê? Porque essa pessoa descobriu Que tem um amor forte por você Aqui existe amor Existe todo um carinho Existe sabedoria Existe segredo A verdade vem à luz Essa pessoa vai agir com a sabedoria dela Movida pelo sentimento Ela vai se jogar na sua direção Ela vai te mandar uma notícia Vai te mandar uma mensagem Ela vai agir dessa maneira Porque ela não aguenta mais ficar longe de você Eu vejo ela se libertando De tudo que atrapalha vocês dois E se jogando na sua direção Ela vai criar uma nova oportunidade Um novo ciclo aqui vai haver Para você que não estava acreditando Vai haver um novo ciclo com essa pessoa Vai ser um ciclo Onde você vai ter uma harmonia com essa pessoa Maravilhosa Vem de uma coisa muito positiva Relacionada A uma estabilidade que você vai ter com essa pessoa Essa pessoa já está estudando O relacionamento de vocês Ela não perdeu a esperança De poder se acertar com você novamente Parabéns para você que escolheu o seu número 2 Essa pessoa vai agir Indo atrás de você novamente E te ofertando amor Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho Seja qual for Tá bom gente? Especialidade na área amorosa Quero mandar alô para o pessoal de Portugal Portugal está em peso Você diz aí nos comentários De onde você está falando Qual cidade, qual bairro, qual país Portugal, logo logo eu estou aí Lembrando a vocês também Que tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta é ver Resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 3 A pedrinha marrom Como essa pessoa vai agir em relação a você Traz a energia dessa pessoa Para a mesa de jogo Gente Canal Enigma do Oriente Obrigado por quem está elogiando a minha voz Gratidão a vocês Obrigado 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 A opção 3 está maravilhosa Pessoal Vamos que vamos Falei cedo demais Bom Para você que escolheu a opção número 3 Como essa pessoa vai agir Vejo eu aqui Que essa pessoa Realmente Você Marcou essa pessoa Ou você marca essa pessoa Por quê? Essa pessoa quer ter um início com você Ela vai agir Eu vejo novos caminhos Para vocês juntos Eu vejo essa pessoa Ela vai até tentar Te manipular de alguma maneira Por que isso Igor Silva? Por que essa pessoa vai me manipular? Porque ela tem medo de te perder Ela vai te dar uma vitória Por rendição Ela não aguenta mais Ela vai falar Você ganhou Estou indo até você Tenho sentimento por você Quero ofertar o meu amor Tenho muitos sentimentos E ela vai te trazer Uma notícia importante Essa notícia é tão importante Que ela já vem planejando isso E junto com essa notícia Tem a ver com uma estabilidade Que vai trazer para você Aonde vejo aqui Que vocês vão ter Uma segurança muito forte Com essa pessoa ao seu lado Eu vejo essa pessoa Querendo uma relação sólida com você Tem amor aqui Tem desejo Tem paixão Vejo aqui Que essa pessoa Vai te trazer uma notícia Com uma mudança inesperada Nessa situação Quem está separado Vai ficar junto Tá gente Aqui é batata isso Se a pessoa tem sentimento por você Saiu e virou as costas Sentindo amor Acabou Vocês terminaram Por pouco tempo O novo ciclo Se começa na vida De quem escolheu A opção número 3 Essa pessoa vai Se desculpando E também Querendo Uma aliança Com você novamente Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like A minha eterna gratidão Deixe no comentário O que você acha do canal Fala pessoal Bem vindos Do canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é Essa pessoa Sente saudade de você? Vamos descobrir pessoal Se ela sente saudade de você? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Lembrando a vocês Para ter uma consulta particular O WhatsApp é 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Fazemos qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade Amorrações amorosas E para você Que não pode pagar Uma consulta completa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Ok? Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para você ser notificada Ou notificado Toda vez que um vídeo novo Estiver no ar Vamos ver se essa pessoa Está com saudade de você Mentaliza a pessoa Que você gosta Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos descobrir Se essa pessoa Sente saudade de você Quero agradecer A todos os comentários Tem comentários Meilevianos Mas a maioria São comentários bons Gratidão A todos vocês Que deixe seu comentário Que ative o sininho Gratidão total A todos vocês Vamos ver aqui gente Se essa pessoa Sente saudade de você Mentaliza Mentaliza a sua situação Traz energia Dessa pessoa aqui Para a mesa de jogo Diga a cidade O país O estado Que você está falando Tá pessoal? É importante saber Até onde nós estamos chegando E o recadinho do coração Para saber se essa pessoa Sente saudade De você Vamos ver aqui Qual o recado Do coração Pronto As três opções Estão feitas Opção 3 O baralhinho roxo Opção 2 O baralhinho branco Opção 1 O baralhinho azul Eu vou afastar Para dar prosseguimento Para o vídeo Não ficar Comprido Tá pessoal? Se essa pessoa Sente saudade de você Qual o recado Do coração? A vida está te dando Um novo amor Gente, uma nova oportunidade Um novo amor Vamos ver se essa pessoa Sente saudade de você Canal Enigma do Oriente Para quem escolheu A opção número 1 Aqui Se essa pessoa Sente saudade de você Será que você está fazendo falta Para ela? Bom, o recadinho do coração A vida está te dando Um novo amor Pessoal Se a pessoa Sente saudade de você Sim, tá? E ela quer vir diferente Quer vir como um novo amor Na sua vida É uma pessoa Que vai se movimentar Vai se entregar A você De uma forma melhor Eu vejo vitórias Eu vejo que sem você Essa pessoa sofre Eu vejo que Essa pessoa já tem Um amor enraizado por você Esse amor só cresce E ela está disposta A melhorar O que tem que ser melhorado Para poder vivenciar Uma vida ao seu lado Com alegrias Com momentos Intensos Com momentos de sorte Existe sentimento aqui Por essa pessoa Em relação a você Essa pessoa estuda A possibilidade De te dar uma segurança Uma estabilidade Essa pessoa Pensa demais em você Pensa com amor Com carinho Com desejo Ou seja Essa pessoa Sente saudade de você Sim, gente É uma saudade gostosa Ela relembra Dos momentos Que vocês tiveram Para a maioria das pessoas Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa sente saudade Da sua amizade E ela sabe que você Queria algo mais E vejo total possibilidade Para que isso possa acontecer Essa amizade Pode virar amor Para quem nunca teve nada E para quem já teve Alguma coisa Essa pessoa vai voltar Para a sua vida Pensa demais em você Você não sai Da mente Da pessoa E a pessoa Pensa em Sentar com você E conversar também Mensagem vai chegar E essa pessoa Tem sim Saudade de você Sente a sua falta sim Canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 21997037548 21997037548 Fazemos Fazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade Amarrações amorosas Promoção Gente Eu respondo Eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta É ver a gravação De áudio Pelo WhatsApp Tá bom Deixa o seu like No canal Se inscreva Opção 2 Se essa pessoa Se essa pessoa Se essa pessoa Sente saudade De você Sua Intuição Está muito forte Então siga Gente Você já tem Resposta Se essa pessoa Sente saudade De você Ou não Sua intuição Tá te avisando Esse é o recado Do universo Pra você Vamos ver Se ela sente Saudade De você Ela Significa Essa pessoa Pra você Que optou Pela opção Número 2 Se essa pessoa Sente saudade De você Gente Essa pessoa Sente saudade Sente amor Longe de você O caminho dela Está um caminho Muito difícil Você não sai Dos pensamentos Dessa pessoa Essa pessoa Hoje tem entendimento Que você é uma pessoa Pra formar uma família Tem muito amor aqui Ela quer uma união Com você Verdadeira Vejo vitórias Para uma reconciliação Uma possível reconciliação Com essa pessoa Tá Vejo que vocês Estão um no caminho Do outro sim Existe amor aqui Existe uma vontade De celebrar Vontade de ter Uma reconciliação Um recomeço Essa pessoa Te vigia E parece que ela sabe Descobre algumas coisas Que não deixa ela bem Esse distanciamento Mexe muito com ela Mas ela é uma pessoa Que ela tem Muita alegria Em ter você Na vida dela Então ela pensa Demais em você Pensa com uma vontade De consertar as coisas Porque você Faz bem Essa pessoa E logo logo Veja essa pessoa Celebrando com você Momentos amorosos Essa pessoa aqui Vai voltar Para a sua vida Tá Por isso que o universo Diz que A sua intuição Já te respondeu Isso aqui Essa pessoa Sente saudade De você Sim E são saudades Reais Canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp É o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Em especialidade Amarrações amorosas Lembrando a você Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via Gravação de áudio Pelo Whatsapp Deixe o seu like No canal Se inscreva Compartilhe esse vídeo Opção 3 Gente Se essa pessoa Sente saudade De você Recado do universo Todos querem colher Mas esquecem De plantar Vamos ver O que quer dizer Isso hein Gente Será que você Plantou direitinho Vamos descobrir Todos querem colher Mas nem todo mundo Sabe plantar Vamos ver o que você Plantou no coração Dessa pessoa Vamos ver se ela Tem saudades de você Bom gente Pelo recado do universo Eu digo que você Soube plantar sim Por que? Essa pessoa Ela quer trazer uma harmonia Quer trazer sucesso Pensa demais em você Ela sonha até com você Tem sentimentos por você Descobriu isso Depois que vocês Se afastaram Tem um bloqueio aqui Para a maioria Vocês não estão se falando Estão distantes Mas é por pouco tempo Por que? Essa pessoa vai te mandar Uma mensagem sim Você vai ter notícias dela Ela vai querer marcar O encontro Porque tem sentimentos É um sentimento Que cada vez Está mais próspero Tá? E vejo que Essa pessoa Está no seu caminho Vai vir Para o seu caminho Com muito amor Com muito Ela vai vir diferente Ela vai vir querendo Acertar as coisas Entre vocês E vai te mandar Uma mensagem E não demora Para quem está bloqueado Esse bloqueio Não vai se permanecer Por muito tempo Quem está afastado Isso vai acabar Aqui é para quem Já teve alguma coisa Com essa pessoa Ou Uma coisa Totalmente concreta Ou uma coisa Escondida Também A energia aqui É de coisas ocultas Porém Independente disso Essa pessoa Vai retornar Para a sua vida Vai te mandar mensagem Porque está Com muita saudade Você mexe Com essa pessoa Então para quem Escolheu a opção Número 3 Essa pessoa Não saiu da sua vida Definitivamente E ela retorna Tá bom gente Deixe o seu like No canal Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Diga no comentário A sua cidade Seu estado O país Que você está falando Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Que para ter Uma consulta particular O WhatsApp é o 21997037548 21997037548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer magia Especialidades Amarrações amorosas E tem a promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Gratidão Deixe o seu like E um abraço